E aí gente, bem-vindos a um novo vídeo do canal. Vamos hoje para um restaurante muito típico dos Estados Unidos para você ver como é. Se você é novo aqui, inscreva-se, curte, dá um like, compartilhar. E o que mais? O que é? Olá, essa lembrancinha de Brasil. Tem uns Havaianos, vou assim, é frio fora, mas nem me importa agora. Temos tanta fome, gente, que nem vou banhar. Vamos comer e depois vou tomar banho, né? Mas é típico dos Estados Unidos, né? A gente nunca toma banho. Não, brincando, eu tomo banho pelo menos uma vez cada dia, dois vezes, mas vocês acham que isso não é muito, mas é porque aqui não é úmido como é em Brasil. Em Brasil eu tomei quatro banhos por dia, porque todo o tempo eu estava solando porque é muito úmido, aqui é seco. Faz calor aqui, mas é seco, é muito seco. Não, não, não. Não, não. Rápido, Niki, quero comer. Rápido, comenta pra ele ir mais rápido pra gente comer. Não, não, não. Vai, vai, vai. Brasilero. Devo ser meu também. Oh gente, temos nossas coisas de Brasil. Como não estou apaixonado pelo Brasil, cara? Isso é impossível. Meu nome é iHop. Não é tipo muito fancy, como fala, mas é como muito típico aqui dos Estados Unidos. É como é comida de café da manhã. A gente come muito por café da manhã. É diferente que o Brasil. Eles não realmente típam no Brasil. Isso é weird. Sim, eles realmente não típam. Aqui, 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 se você não faz um típico, não sei como falar, típico, dá dinheiro extra. Eu sei, eu queria que fosse assim. Mas se você não faz um típico aqui, se você não faz um típico aqui, é quase ilegal. Ninguém não faz isso. Tem que fazer. Tem que fazer. Só se o serviço é muito, muito ruim. Muito ruim. Outra diferença é que a gente, like, another difference is in Brazil, they yell across the room at the waiter. Like, I, I would get so embarrassed to go to restaurants with my ex. Do you screw your people? Yeah, cuz you, like, yell across the room. Here, you don't do that. Água é gratis. A gente não tem que pagar por essa. Então aqui, pode, se compra uma soda refrigerante, pode, é como sem limites, pode beber nem sequer. Em alguns lugares, em alguns restaurantes mais legais, mais caros, não é assim. Café da manhã aqui é grande. Eu vejo que os assistentes lá vão, tipo, esperar para você ficar preparado para o order. Eles vão, tipo, olhar para você até você ficar preparado. Oh, realmente? Em alguns lugares, sim. Aqui, vocês não chamam eles, eles só vêm cada vez mais. Eu vou tentar mostrar na câmera, vou tentar mostrar na câmera ele chegando. Gente, no final, vamos fazer um jogo onde todo mundo joga cartão de débito e quem está no posto tem que pagar por tudo. O melhor joga. Tipo, se todos os cartões são assim e tem um aqui, essa pessoa tem que pagar por tudo para as quatro pessoas. Olá, sim, como eles só andam por lugar em lugar, mês em mês, para perguntar se a gente precisa de algo. Nick me vai ajudar a vender camisas. O que acham vocês? Acho que devo vender camisas? É, vou fazer bem barato, como não quero ganhar dinheiro, só quero algo para a família, né? Sim. Você fala bem em português, cara. Eu sou terrível. Não, você fala muito bem. Eu sei terrível, obrigado e tchau. Nada mais. Sabem muito, mas está falando outra coisa. Como é muito comum em Brasil, fala como calma, pode usar em Brasil como espera um pouquinho. Aqui, calma, não fala calma, porque, não sei, estou ensinando inglês, nunca pensei que ia ensinando inglês. É meio ruim, não sei como falar, é meio ruim como falar isso. Falta respeito um pouquinho. Tipo, para falar para alguém calma, é meio falta de respeito, né? Em vez de falar calma, fala, ah, ah, hold on, hold on a little bit. Ou em vez de falar, yeah, wait a second, yeah. É, mas pessoas, como por exemplo, como mulheres, se você está namorando com uma mulher, é tipo uma brincadeira. É como todo mundo sabe que não pode falar para sua namorada calmar-se, né? Como essa, yeah, se você quer morrer, fala para sua namorada calmar-se. Em Brasil, acho que é um pouco mais, sei lá, talvez em sua cidade é diferente. Então, eu tenho, como falo isso? Como falo isso em português? Salchichas, bacon, ovo frito. É, e é isso? É muito pequena batata frita, é isso? E é isso, vou comer todinho e mais. Ele tem o mesmo. Ele tem fajitas. É mexicano, meio meio americano, meio meio mexicano. Ele tem country fried steak, mas nem sei falar isso em português, mas é muito, muito, muito estadunidense essa. Vocês têm panqueques? Como fala isso? Panqueques com chocolate dentro? Tem chocolate dentro, oh. Por café de manhã. Então, vamos jogar um jogo. Vamos ter você escolher um. Vamos ter você escolher um. Vamos ter você escolher um. Meio porque é o mesmo que o outro. Você quer o mesmo que o outro? Você quer o mesmo que o outro? Ah, sim, vamos lá. Vamos ver a próxima. Vamos ver se eu posso escolher. Vamos ver se eu posso escolher. Ah, 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 ah. Você pode acertar? Ah, 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 ah. O que é isso? Vamos ver se eu for. Ai, vamos ver. Agora eu tenho que dar pra ele. Nossa, eu tenho que pagar tudo. Nossa. Nossa senhora, 50 dólares. Nossa, gente, eu não gravei, mas o garçom me trollou agora. Ele chegou e falou... Ah, senhor, seu cartão não está funcionando. Eu falei, sério? Eu tava pensando, eu tenho dinheiro dentro Como talvez porque eu estou viajando muito, sei lá Então eu passei outro cartão E todo mundo começou a rir e falou, ah, tô brincando Então eu pago e eles trazem isso de volta E aí você que escreve quanto quer fazer o tip Não sei como falar, tip Tip mesmo? Mais dinheiro, eu não sei Mais dinheiro Normalmente entre 15% e 20% 10% e 20% Mas vou fazer... Eu gosto de estar bem porque eles trabalham bem Então gente, obrigado por assistir o vlog de hoje Tipo, conseguir ver um pouco como é o restaurante dos Estados Unidos Se você é novo aqui, como falei, por favor, inscreva-se Corte o vídeo, compartilhe e coloque os biscoitos nos comentários Tchau Tchau